Todos nós nascemos e morremos clientes. Em qualquer lugar do planeta, habitantes se tornam consumidores de produtos ou serviços com o objetivo de sobreviver, ter qualidade de vida ou garantir a satisfação pessoal. E a gente merece isso, não é verdade? Por isso, sejam todos muito bem-vindos ao Customer Experience Summit. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos e para começar também, eu queria que todo mundo pegasse o telefone e anotasse o meu WhatsApp. Hoje vai ser um dia de conteúdos fantásticos sobre a experiência do cliente. Experiência do cliente, experiência do usuário é o coração da estratégia das empresas. A cultura brasileira, ela está acelerando de uma forma significativa. Está me proporcionando algumas visões diferentes, estou conhecendo ferramentas diferentes. Sempre entregar mais e superar as expectativas do cliente. O evento está agregando muito porque é muito bom ver isso sendo disseminado no mercado. Acabou aquele período onde a gente vendia alguma coisa e o cliente que se vire, né? Eu acho que o foco principal é empatia. Ter empatia com quem você está atendendo. Se colocar no lugar da pessoa, imaginar como se fosse você naquela situação. Qual é a sua cultura, quais são os valores que você acredita como empresa? O cara que já comprou cinco vezes, já gastou mais de cinco mil reais, ele está em outro nível. Preciso tratar esse cara aqui de uma forma diferenciada. Mudando o perfil do consumidor, muda-se como você atende o cliente. Quem gosta de serviço, não espera gratidão. Para a gente começar a estabelecer uma comunicação com o nosso cliente, é ter personalidade. Uma série de indústrias tem sido quebradas e modificadas pela experiência do cliente. O cliente hoje está carente de emoções, de relações humanas e de criar experiências memorais. Porque a empresa não pode ficar estagnada. Os nossos clientes estão mudando e não adianta a gente ficar parada e acreditar que vai acontecer a mesma coisa sempre. A gente pode entender bem a jornada do nosso cliente e a gente pode atuar na hora certa dentro dessa jornada com uma mensagem que vai agradar esse nosso cliente. Para 2020, a tendência é que a experiência do cliente seja um efeito de concorrência entre as empresas. Então, esses eventos vão fazer abrir a cabeça, abrir o mercado, ter mais investimentos, que ainda são poucos. Nós temos visto nas últimas décadas que algumas indústrias foram completamente transformadas por empresas mais rápidas, inovadoras e que se preocupam efetivamente com a experiência do cliente. Qualquer liderança, qualquer empresa que tiver propósito e levar a sério a implementação e dar exemplo no dia a dia, tem condições de oferecer, de levar uma melhor experiência para o seu cliente. Provocar emoções positivas em qualquer interação que o cliente tenha no relacionamento com a sua marca. Fazer o evento Customer Experience Summit foi um grande desafio. Trazer os melhores nomes do mercado, as melhores empresas, para poder falar para uma série de outras empresas que precisam e querem implementar a inovação na experiência do cliente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho